Música Han-chan, eu já te falei mil vezes, não é assim, é assim Ah, Meme-chan, isso é tão difícil, eu não consigo, eu não sou perfeitinha que nem você Não fique triste, garotas 3D como você são muito melhores do que garotas 2D como eu É mesmo? Mas é claro que são Mas você é perfeita em tudo, não tem perfeito nenhum Ah, tá, ah, eu tenho que ser Enfim, garotas 3D são muito melhores Você pode beijar, abraçar, namorar Mas garotas 2D são lindas, elas não envelhecem, elas não discutem E qual é a graça? Sempre vou brigar, discordar, se irritar Não tem como sentir emoções, entende? Eu daria tudo pra ser uma garota 3D Ah, eu daria tudo pra ser uma garota 2D Hum, o que acha de fazermos uma troca? Acho que não é uma boa ideia Agora deixa eu explicar Isso é um namoro 3D Isso é um namoro 2D Ah, me conta mais, me conta mais Isso é uma garota 3D Linda, né? Agora, isso é uma garota 2D Sabe o que é isso? Claro que sei É uma life Não! Isso é uma linha É! Mas o meu crush é um taquinho Ele só gosta de garotas 2D Mas é por isso que a gente não se envolve no antarco, né, Randa? Mas agora, eu ia te explicar o que a gente faz com esses caras Que acham que 2D é melhor que 3D Primeiro você... Aí depois... E no final... Tão fácil assim? Claro é! Agora vai lá e arrasa! Muito obrigada, bebê tia! Ai, ai! O que a gente não faz pelo amor? Nunca! Que 3D foi ser melhor que 2D, né, gente?